Não me esqueceu de que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Enfim, com o pedaço de você me vi Hoje eu quero te ver pra me entregar Enfim, com o pedaço de você me vi Hoje eu quero te ver pra me entregar Enfim, com o pedaço de você me vi Hoje eu quero te ver pra me entregar Enfim, com o pedaço de você me vi Hoje eu quero te ver pra me entregar Hoje eu quero te ver pra me entregar Enfim, com o pedaço de você me vi Hoje eu quero te ver pra me entregar Enfim, com o pedaço de você me vi Hoje eu quero te ver pra me entregar Com o pedaço de você me vi Hoje eu quero te ver pra me entregar Enfim, com o pedaço de você me vi Hoje eu quero te ver pra me entregar Enfim, com o pedaço de você me vi Hoje eu quero te ver pra me entregar Enfim, com o pedaço de você me vi Hoje eu quero te ver pra me entregar Enfim, com o pedaço de você me vi Não sei o que é, mas o que sei o que dá E com um pedaço de você Hoje eu quero te ver, que ela me reterá Como eu quero, de novo eu sou muito gostoso Do jeito que o seu padre me ouve Hoje eu quero o amor de mim Como eu quero, de novo eu sou muito gostoso Do jeito que o seu padre me ouve Hoje eu quero o amor de mim Como eu quero, de novo eu sou muito gostoso Hoje eu quero o amor de mim Eu sou muito gostoso Eu sou muito gostoso